A partir de agora ao vivo comigo, uma hora com mais 49 minutos, o secretário de segurança pública do estado de Minas Gerais, doutor Rogério Greco, o homem que comanda hoje a segurança no nosso estado. Já está ao vivo conosco, primeiro, agradecer pelo carinho, agradecer ao senhor por ter aceito o convite e participar conosco, desejando uma ótima semana já de início, né doutor? Boa tarde. E boa tarde, Damião. Bom demais estar aqui com vocês, viu? Boa semana para vocês também. Para nós todos. Doutor, o senhor que está assumindo, como é que o senhor está vendo o sistema a partir de agora comandando a segurança pública do nosso estado? Damião, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? E a gente já deu, na verdade, um projeto bacana, um projeto assim, que vai colocar Minas, se Deus quiser, no topo da segurança pública do país. Espera, né? A gente já viu que o estado não tinha feito, então, é um trabalho grande, mas se quiser vai dar certo. Vai dar certo, sim. O senhor tem competência, a gente sabe disso, já conhecemos o trabalho do senhor. E a gente tem a esperança de que muitas coisas possam mudar, doutor. Uma delas, por exemplo, é o sistema prisional. A gente percebe claramente que parece que não é Minas Gerais, mas é um sistema que não funciona. As pessoas ligam de dentro de um presídio para poder comandar o tráfico aqui fora, para comandar quadrilhas aqui fora. As pessoas, elas comandam só, não só essas coisas, como chegam lá, praticamente não trabalham na maioria dos presídios, aí saem de lá pior do que entrou. Tem como a gente mudar isso sem depender de passar por Brasília? Tem, com certeza, absoluta, tem. E esse é um dos nossos projetos, né? Esperamos até uma visita, assim que as coisas melhorarem aqui, pessoal. Quero saber de você, qual é o grande desafio, na sua opinião? Qual é a maior dificuldade que você vai encontrar para desenvolver os projetos? E, de antemão, faço também as palavras do Álvaro Minha. Tenho certeza absoluta por conhecê-lo tão bem, por conhecer o seu trabalho, que você trará a Minas Gerais toda essa experiência, né, desses anos e décadas no Ministério Público, um dos mais respeitados doutrinadores em direito penal do Brasil, ou seja, um profundo conhecedor da matéria. Mas eu te pergunto, de antemão, qual você acha que será a sua maior dificuldade para entregar tudo isso para Minas Gerais? E, Márcio, primeiro, é bom demais estar aqui com você, né? Quantos anos juntos, né? A nossa amizade aí vem de muitos e muitos anos. E, assim, Márcio, você também, como delegado de polícia, né, você conhece muito, muito bem essa realidade. O grande problema que a gente vê aqui, Márcio, é que, assim, os governos anteriores acabaram com os cofres públicos, né? Então, a gente tem um problema de orçamento seríssimo aqui. Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer do zero, a gente tem que fazer com criatividade, porque o governo, efetivamente, não tem verba para colocar em prática um monte de projetos que são precisos, né? Então, assim, mas a gente tem essa criatividade, a gente tem uma equipe aqui muito top, uma equipe muito bacana, e não vai ser falta de dinheiro que vai parar a nossa equipe. Então, a gente quer realmente fazer um trabalho diferenciado aqui, principalmente no sistema prisional, que é uma das minhas metas principais aqui, é dar um up no sistema prisional, dar um up aí na polícia penal, porque, na verdade, eu enxergo a polícia penal, Márcio, como o MP de antes da Constituição de 88. Então, a gente não era nada, a gente foi crescendo, foi engatinhando, daqui a pouco estava caminhando, correndo, e o MP hoje está voando. Então, é isso, na verdade, que eu espero, principalmente para a polícia penal, para o sistema sócio-educativo também, porque se a gente não cuidar do sistema prisional, se vocês forem fazer uma pesquisa, principalmente no que diz respeito a organizações criminosas, eu não conheço, Márcio, nenhuma organização criminosa que não tenha sido criada dentro do sistema prisional. Não conheço nenhuma. Quer dizer, o sistema prisional tem que ser olhado com muito cuidado. Então, a gente tem que ter uma fase de prevenção, você tem aquela fase onde o sujeito está efetivamente cumprindo a pena que foi aplicada, e depois, quando ele sai do sistema. Então, a gente tem que se preocupar, na verdade, com o todo. A prevenção é extremamente importante para a gente também, o cumprimento da pena, principalmente em infrações penais, que a gente imputa como graves, para gerar, o sujeito que é condenado a penas muito altas e acaba saindo muito rápido, muito fácil do sistema prisional, isso gera uma sensação de insegurança, gera uma sensação de impunidade muito grande. E na saída dele também, a gente tem que preparar esse sujeito para voltar ao mundo, vamos dizer assim, em sociedade, uma sociedade pacífica, uma sociedade que a gente quer que seja pacífica, uma sociedade que a gente quer que esse camarada tenha um emprego, não que ele volte para a atividade ilícita que ele praticava antes. Então, assim, é muito complexo. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas a equipe nossa toda aí está pronta para poder cumprir essa missão aí, Márcio. Ô, doutor, agora com um pouco mais de tranquilidade, nós tivemos um problema no meu áudio aqui, eu acho que por isso o senhor não conseguiu ouvir claramente a pergunta que eu fiz. Doutor Rogério, é o seguinte, a gente sempre reclama e a gente sempre fala aqui que o sistema prisional brasileiro, em Minas Gerais, é um sistema que ele não funciona. Os presídios, eles são muito arcaicos, a gente mostra festas dentro de presídio, as pessoas comandando, esses traficantes comandando o tráfico de dentro do presídio, não só tráfico, comandando as organizações deles, essas organizações criminosas de dentro do presídio, e ao mesmo tempo preparando, as pessoas entram lá com o problema e saem de lá três vezes pior, né? Existe possibilidade da gente fazer alguma coisa para que esses caras possam trabalhar, para que eles possam ter uma renda, até para poder cuidar da vida deles, quando eles saírem de dentro do presídio, para eles poderem conseguir se restabelecer. Existe possibilidade da gente fazer essas coisas, essas mudanças dentro do Estado, sem ter necessidade de passar por Brasília, ou só se passar por Brasília, para a gente fazer a mudança no nosso sistema prisional? Não, com certeza absoluta, a gente tem essa possibilidade, e é para isso que a gente está lutando, é para isso que a gente está brigando lá dentro da Secretaria. Então a gente tem um monte de projetos bacanas, a gente quer profissionalizar o preso, na verdade. Assim, a gente fica vendo esses sistemas prisionais, assim, na verdade, se você for voltar no tempo também, você vai ver que o sistema nunca funcionou. Me diz um momento da história que o sistema prisional funcionou. Ele nunca funcionou. Então o que a gente tem que fazer, na verdade, hoje, principalmente que a gente vive na sociedade chamada até de pós-moderna, a gente tem que profissionalizar o preso, a gente tem que fazer com que esse camarada entre no sistema prisional, mas que ele tenha uma perspectiva de trabalho quando ele sair também. E não adianta a sociedade não gostar, o camarada, ele cumpriu pena, e nós vamos dar a mão a ele, nós vamos fornecer emprego, quanta gente desempregada no Brasil. Irmão, a gente tem que ter visto o seguinte, se esse camarada, imagina que, hipoteticamente falando, vamos supor que esse camarada tenha sido preso por tráfico de drogas, beleza? Aí foi lá a polícia militar, pegou esse camarada, jogou, prendeu, foi feita a enquete policial, foi condenada, foi condenada a 5, 6, 7, 8 anos de prisão. Se esse camarada, ao final do cumprimento da pena dele, ele não tiver, assim, sido, né, tiver se profissionalizado de alguma forma dentro do sistema prisional, você acha que ele vai fazer o quê quando ele sair? Ele vai voltar a praticar aquilo que ele fazia antes. Ou seja, se ele é traficante, ele vai ser muito bem recebido pelo tráfico de drogas mais uma vez. Então, se eu tinha um camarada que ocupou o lugar dele, agora tem o 2, os dois são presos, quando volta agora tem o 4, e a gente reclama do aumento da criminalidade. Então, o que a gente tem que fazer, o nosso foco principal, tem que ser efetivamente na recuperação, na chamada ressocialização. Então, se a gente faz um trabalho sério, onde o camarada tenha uma profissionalidade, ele se profissionalize dentro do sistema prisional, a gente, com certeza absoluta, ao final do cumprimento da pena, a gente vai ter uma sociedade infinitamente mais tranquila. Doutor Rogério, quais são as ações que estão sendo tomadas para diminuição das ocorrências no caso dos caixas eletrônicos, por exemplo? Assim, também hoje, o trabalho principal que a gente vê na segurança pública é o trabalho de inteligência. Não adianta você chegar depois que o caixa já foi arrombado, você tem que chegar antes. Então, a gente tem também um serviço de inteligência que funciona muito bem. Hoje, nós dizemos em segurança pública que inteligência é 70 a 30, ou seja, 70% é trabalho de inteligência, 30% é missão que a polícia cumpre. Então, o serviço de inteligência tem funcionado muito bem e tem prevenido a prática dessas associações criminosas. Doutor Rogério, o senhor sempre terá o nosso apoio e eu fico muito feliz em ouvir do senhor aquilo que é... é o que é cua nas ruas, não só de Belo Horizonte, como do Estado inteiro. A gente fala aqui, é um negócio... o que na nossa cabeça parece ser simples, a pessoa foi presa, primeiro, ela não tem que ter regalias, ela tem que ter um tratamento com dignidade dentro de um presídio. Tratamento com dignidade é trabalhar, estudar, fazer ali uma poupança para quando ele sair, ele ter condições de se restabelecer, ele é que tem que cuidar, ele é que tem que pagar pelo trabalho, pela estadia dele dentro do sistema e ao mesmo tempo cuidar das pessoas que estão aqui fora. E lá dentro, aprender uma profissão para quando ele sair, ele exercer essa profissão, porque senão ele sai pior do que entrou. E quando eu vejo do senhor que o senhor está propenso a trabalhar nessa linha e fazer isso em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em Belo Horizonte não, mas no Estado de Minas Gerais, o senhor traz um pouco mais de alegria e uma luz no fim do túnel, porque a gente não estava vendo luz no fim do túnel não, viu, doutor? Não, e a proposta é exatamente essa que falou, exatamente nos termos que você disse. Então a gente tem que se preocupar com a saída desse camarada, do condenado, né? Quando chegar o status de egressa e sair do sistema prisional, ele já tem que ter uma ocupação lista. E dentro do presídio, obviamente, tem que trabalhar. Então eu tenho experiência, minha tese de doutorado foi sobre o sistema prisional, né? E eu estudei, fiz essa tese na Espanha, conheci muitos presídios espanhóis. O índice, né, de, vamos dizer assim, de ressocialização do sistema penitenciário espanhol é de 70% a 80%. E no Brasil, o índice de reincidência é de 70% a 80%. Então alguma coisa sendo feita errada aqui. Então a gente tem que aproveitar essas experiências que deram certo fora do Brasil e importar pra gente, né? Então é isso que eu quero fazer aqui. Não, 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 você não consegue ressocializar o preso se não for através do trabalho e também através da religião. Essa conjugação, de fato, ela é fundamental pra ressocialização do preso. Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui. Traz muita alegria, como disse o Álvaro, as portas estão sempre abertas, viu? Pra você, meu amigo. Prazer em nós não estar aqui, viu? Boa tarde pra vocês todos. Um abraço. O doutor Rogério Greco é o homem hoje que responde, né, pela segurança pública no Estado de Minas Gerais. Justiça e segurança pública no Estado de Minas Gerais. E é muito bom ouvir dele essas palavras.